Eu gosto dessa canção Penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo bem que ela me dá A saudade então aperta o peito Ligo o rádio de algum jeito Espantada a solidão Já de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo contra o tema Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vangana Eu sei Todo dia nessa estrela No volante eu penso nela Já tentei num para-choque Com o coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e serração Quando chove o limpador desliza Vai e vem o para-brisa Bate com o aumento do coração Doido pelo doce do seu beijo Seu óleo cheio de desejo Seu retrato no painel E é no acostamento dos seus braços Que eu desligo do cansaço Se me abaixo desse medo Se me abaixo desse medo Se me abaixo desse medo Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela No volante eu penso nela Todo dia Todo dia quando eu pego estrada Quase sempre é madrugada O meu amor aumenta mais Olho no horizonte Olho no horizonte Vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Eu sei Tô correndo enquanto dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na manguera Eu sei Todo dia nessa estrada Toda hora eu penso nela Toda hora eu penso nela Já pintei num para-shop Um coração E o nome dela 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 Me derrubar